E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer mais um vídeo sobre CSGO que podem todos jogar, entendeu? Porque tem muita galera que às vezes até mesmo acompanha o canal que não consegue jogar o CSGO normalmente, certo? Então eu decidi trazer um vídeo pra mostrar pra vocês um CSGO, inclusive eu vou trazer até o outro de novo Porque o outro, tipo assim, eu não mostrei tanto dele pra vocês, entendeu? Muitas pessoas que viu, tipo eu falei, ô CSGO que roda 300 FPS Que tipo assim galera, são réplicas do CSGO, certo? Réplicas, mas são réplicas que são muito boas e que se aplica, digamos, ao CSGO, entendeu? Então tipo assim, ah, tenho tanta vontade de jogar CSGO e não consigo jogar Então basicamente esse é o tipo de vídeo especial pra você também E pra você também que joga CSGO, tá dando uma explorada em alguns jogos diferentes também, tá ok? Bom galera, antes de iniciar esse vídeo, saiba que todos os vídeos do canal tem sorteio No caso, no vídeo de hoje, eu tava querendo fazer o sorteio desse agente Mas eu acho que eu vou melhorar pra vocês, velho Eu acho que eu vou melhorar pra vocês Eu vou tentar fazer o sorteio dessa USP guardião pra vocês Se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas Então se você quer participar, é só deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal caso você não estiver inscrito, tá? E comentar o número e algo sobre o vídeo Tipo, ah, o vídeo ficou da hora, que não sei o que, número pá, entendeu? Tipo, comenta aí e participa do sorteio porque vale a pena Essa USP vale quase 20 reais Tem uma galera que me pede pra tá fazendo sorteio de USP assim Depois, quem sabe daqui pra frente eu posso fazer sorteio de AK nesse nível assim Por que, galera? Por que que eu consigo fazer esse sorteio? Graças ao CSGO Polygon O CSGO Polygon não é um site que patrocina nós E eu só divulgo ele porque vale muito a pena mesmo Porque você ganha skins totalmente de graça e não precisa depositar Só de você lá, CSGOpolygon.com Utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo Você ganha 1 dólar totalmente de graça Caso você queira ganhar skins, tenta o Profit lá porque vale a pena, beleza? Rapaz, você tá dando mole, mano Quer ganhar skins de graça dentro do CSGO? É só utilizando mesmo o CSGO Polygon Se você utilizar o cupom lá, ó DNXCSGO, tudo maiúsculo Você ganha 1 dólar pra tá postando e tentando profitar dentro do site Lembrando, mano, que você não precisa depositar nada pra sacar, beleza? Você pode retirar todas essas skins totalmente de graça, beleza, galera? Então vai lá, não precisa depositar, não precisa fazer nada Então aproveita! Basicamente não é um CSGO que é original da Steam, aquele padrão que vocês conhecem, né? Por quê? Porque tem muita gente que não consegue jogar o CSGO normalmente Então eu decidi aqui trazer no canal pra vocês um CSGO que é quase a mesma coisa Tem quase a mesma temática, sabe? Mas é pra aquelas pessoas que querem jogar e não conseguem, entendeu? Porque, tipo assim, CSGO que não é não, hoje é muito pesado Então por isso que eu já recomendo vocês a tá assistindo os vídeos de como aumentar FPS aqui do canal, tá? Porque são vídeos muito bons e que realmente podem te ajudar de alguma forma Eu postei dois vídeos recentemente de como aumentar FPS Que são todos os vídeos mais... Tipo assim, os vídeos vão te ajudar Se você precisar aumentar FPS, eles vão aumentar o seu FPS ao nível possível Bom, galera, agora estamos aqui com esse CSGO aqui novo Esse CSGO aqui não é um CSGO... E bom, galera, esse CSGO aqui é um CSGO meio que pra celular Mas só que dá pra jogar no PC Como que você consegue jogar no PC aí, Danix? Eu baixei o aplicativo BlueStacks, né? E baixei ele aqui... E, mano, pior que, velho, você fica muito bom porque você pega meio que contra os mobile, né? Eu sei lá, eu vou testar aqui com vocês e tudo certinho, né? Aqui é o perfil que você tem Você pode trocar se eu não colocar, no caso eu coloquei Danix CSGO, né? Se eu ir der certinho, você pode jogar online com seus amigos E aqui, galera, você ganha uma caixa quando você, digamos que, abre o jogo, né? E a caixa que eu ganhei, que eu abri, eu ganhei essa skin aqui Inclusive tá toda feia assim Basicamente foi porque eu abaixei o gráfico pra testar alguma coisa Se muda, que nem normalmente no CSGO original Você não precisa jogar com gráfico no máximo, né? Mas esse aqui, eu acredito que é bonitinho pra você jogar com gráfico no máximo Que que dá mais detalhes, tá vendo? Que nem na última, quando tava sem negócio E, velho, né? Falar pra vocês, galera As skins são muito interessantes, mano Tá mais interessante, pra você ter uma noção Que aquele CSGO que eu tinha mostrado pra vocês no Roblox, tá? Inclusive, eu vou ver se eu trago mais uns videozinhos dele pra vocês E coisas do tipo assim Porque eu vi que a galera curtiu, mano Então, pode ter certeza que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Como vocês viram ali também Vocês viram ali que tem faca, tem tudo É a mesma coisa, pode criar clã, adicionar os amigos, tudo certinho Personalizar a mira, né? Então, é um CSGO completo Vou mostrar pra vocês aqui Eu não consigo jogar competitivo Mas se vocês gostarem Se vocês apoiarem, né? Deixando muito like Fazendo muitos comentários Eu vou trazer pra vocês um vídeo jogando competitivo, beleza? Mas vamos testar o game aqui, então No mata-mata em equipe Modo Brasil Vamos pegar o mapa Todas as armas do CSGO tem aqui Mas só que tem algumas implementações de armas, entendeu? Lembrando, ó Você pode escolher terrorista Eu vou escolher terrorista aqui com vocês Eu personalizei uma mira Uma coisa que eu vou falar pra vocês Como esse jogo é pra celular Acaba que fica complicado de você, tipo, né? Fazer as coisas tudo certinho Tipo, se você mover muito rápido Pode ser que essa sensibilidade dá uma bugada Inclusive, eu vou baixar um pouquinho aqui Você pode ver em controles Vou colocar ela no 1.60 E 1.60 também Aí aplica da maneira correta E ok E aí, galera Vocês podem apertar no caso B, né? B não, acho que é Dá pra inspecionar a arma também A mesma coisa A glockzinha E... Mano, só tem skin que nem do CS mesmo, entendeu? Não tem muita diferença Pular a mesma coisa, né? Ó o cara lá O cara inimigo ali Eu acho que não... Agora dá pra gente comprar Eu vou tentar comprar uma Desert Eagle Né? Pra começar E a mesma coisa, galera Ó Faquinha naquele pique Você pode negociar Você pode achar estranho, velho Mas vai te proporcionar, mano Muitas Muitas horas de game, velho O cara ali tá brabo, hein, mano? Vou tentar pegar alguma... Alguma arma melhor Quer ver, ó? Vou pegar a submetralhadora Vou pegar uma... Uma AK, mano Olha a casinha, mano A casinha é zica, hein, velho Peguei dois Nossa, peguei dois no spray, velho Você tá doido? Nossa, mano O cara me matou Na que é outra mesmo, velho Vamos lá Vamos desenvolver esse jogo, velho Peguei um Boa Vamos lá Vamos buscar esse jogo aí, mano E é bem interessante, galera Não é um jogo feio, não, velho É um jogo diferenciado, velho E o competitivo dele é muito bom também Olha, peguei dois Boa Aí tem outro aqui O que vai me ver? Eu nem me viu, mas matei esse mesmo Matei também Boa, mano É a mesma coisa, galera É a mesma coisa, velho Batei também Eu já tô em top frag do meu time Eu já matei nove, velho Os caras vêm daqui, ó Ah, não Tinha um bot ali, velho Tinha um camperando ali Bot não, né? É pessoas reais, mano E o jogo é bem conhecido, tá, galera? Porque tem faca Mesma coisa Baioneta Entendeu? Inclusive, velho Ele tá mais interessante de jogar Do que aquele outro, velho Aquele que tem O novo CSGO, né? Pro celular, velho Eu acredito que ele tá Até melhor, velho Novos caras aqui Ah, bom, mano Nós pegamos uma lobbyzinha Porque os caras aqui É profissional, velho Que é a última lobby A última lobby que eu fiz Opa Nossa, mano Os caras tão fortes, velho Os caras tão realmente fortes, velho Peguei um Boa Mano, os caras tão bons, velho Os caras tão bons, velho Tô desacreditado Eu tô em top frag e tudo Mas os caras lá também tão bons, velho Ai Ah, o cara camperando aqui, velho Tá justificado Pega ele Vai sair Boa, pega Vou tentar matar geral agora, mano A gente perdeu o domínio daqui, velho Olha Dá pra agachar Dá pra atirar A mesma coisa, mano Só que tem que configurar De uma forma melhorzinha, né? Mas é interessante Nossa Madei um e morri pro outro, velho Mas deixei ele bem miado, mano E dá pra subir aqui? Tem muitas coisas Que não dá pra você fazer, mano Mas só que, né? A maioria dá, velho Então esse dá, velho Vambora, mano Galera, deixa o like Que é muito importante Né? Pra eu saber Que eu tenho que Trazer esse tipo de conteúdo, né? Olha Matei três, mano Essa foi boa, velho Tentar fazer o domínio, né? Peguei o outro Olha o cara aí Mata, mata, mata Mata time Mata time Mata Boa Ai, mano Os caras lá do outro lado É bom, velho Só eu que tô aguentando Meu time, mano Só eu que tô aguentando Meu time, velho Precisa ter noção Tem mais de Nossa Tem um tanto de gente lá E meu time Que bom nada Boa Peguei Tem mais um lá Boa Peguei mais um E esse cara aqui É viciado, velho E esse cara aqui É viciado, velho Mas nós também é, mano Mas nós também é Eu tô matando muito Mas meu time tá complicado Porque tá só eu, acho Olha Vê se nós brincamos Os caras tão campearando aqui, velho Olha lá Peguei Não vai campear aqui, não, mano Eu tô Mano, eu tô segurando A bronca do time toda, velho Segurando tudo, velho Olha o cara aqui Campearando, velho Olha o cara aqui Tirando aleatório, velho Ele nem sabe de onde Você tá tomando tiro Nossa, agora eu peguei geral Ai, ai, ai Corre, corre Corre, que vai dar ruim Corre, 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 corre Ah, mano O cara já me viu Que ela tá esperta ali, velho Nossa, tomou um HS, velho Você tá doido Mano, é difícil, velho Mano, é difícil, velho Olha isso, mano Eu tô precisando de uma pessoa Pra me ajudar, velho O cara tá com 900 de ping Daí caiu E caiu Agora tem jogo, mano 3v3, velho 3v3 dá jogo, mano 3v3 é um negócio mais Suave, velho Vou tentar ruxar na base deles, mano A base deles é aqui, velho Peguei um Para estar e ficar Peguei outro Vou tentar ruxar na base deles mesmo, mano Olha o cara O cara passou pra cá Vira folha, velho Vira folha demais, velho Olha E eu tô com a base dos caras aqui, velho Ai, ai, ai Ah, mano Os caras tão espertinhos, velho Os caras tão espertinhos, velho Eu fui lá pra base deles E ruxei neles, velho Tô nem vendo, mano Essa é a boa, cara Ruxar na base dos caras E fazer a baguncinha É isso que eu vou fazer, mano 42 kills, velho 42 kills Mas não tá pra brincadeira, velho Ah, aqui é base e os caras respawnam Aí não, velho Ali é base e os caras respawnam do meu lado, velho Aí não dá, né Aí é difícil Mano, nós tá... Ah, nós tá ganhando agora Nós tava perdendo Mas começou a ganhar, velho Nós tava perdendo Nossa, eu fiquei com 3 de vida, velho O cara... Ficou talhado Deve ter que ficar talhado, velho Olha Matei mais 2 ainda Com 2 de vida, velho Matei mais 1 ainda Você deve estar achando que eu tô de hack, velho Com certeza Até eu tô achando que eu tô de hack E aí, galera Que nem eu tava falando pra vocês Tem quase todas as armas, né, mano Tipo assim Com nomes alterados São uma... É uma réplica do CSGone, entendeu Tipo sniper, AWM, entendeu Tem várias coisas, ó O tempo acaba quando você fica sem jogar, entendeu Quando você fica sem comprar E, cara Tem todo tipo de arma A mesma coisa A mesma coisa, velho Tipo Faca, né E tem luva Também Tem tudo, velho Agora eu só quero pegar alguém na faca, mano Queria ter pegado alguém na faca, velho A casinha, né A KM que fala, mano Mas é a mesma coisa também, galera É a mesma coisa Não muda muita coisa, né É bem parecida com a do CSGO mesmo E aquela coisa, galera Eu curti, velho Eu curti A gameplay é divertida, tá Principalmente no celular Deve ser mais divertido ainda Você pode focar Você pode focar O cara lá tá sendo encurraladíssimo, velho O cara aqui tá se escondendo no cantinho, velho Escondendo Espertinho Toma o HS Toma o HS Vai pegar ele na faca, velho Pelo menos a última kill foi minha, velho O jogador mais importante da partida foi eu É a mesma coisa O do sistema do MVP Galera, então basicamente Eu espero que vocês tenham gostado, tá Porque, tipo assim É um bagulho diferenciado Que eu tento trazer aqui no canal Um jogo diferente, né É basicamente, galera Stand of 2 É equivalente ao CSGO Beleza, galera Porque, velho Mano Eles não podem fazer Que nem o CSGO Mobile fez, né Tipo, pegar o mapa da Dust 2 Colocar aqui Pegar essas coisas Colocar aqui Mas agora Tudo que os caras Podem pegar e colocar Eles colocaram aqui E o jogo, querendo ou não, mano Não é um jogo pra PC Não é um jogo pra PC E mesmo assim Tá rodando muito bem, mano Tá rodando um jogo da hora Tá rodando um jogo bacana Eu espero que vocês curtem, né Espero que vocês joguem Comentem aí depois que vocês jogarem ADNX Eu achei muito interessante ADNX é muito bom Gostei do jogo Tá Então deixa o like Se inscreva no canal É muito importante Ficando por aqui Um abraço Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri